Fala pessoal do YouTube! Tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é simplesmente uma videoaula, pessoal. Como eu havia comentado com vocês há algumas semanas, em comemoração, a marca de 90 mil inscritos, o vídeo número 600, eu estaria trazendo novos professores para o nosso canal, porque eu penso que tudo aquilo que é bom, aquilo que pode agregar no seu conhecimento, deve ser divulgado. E é por isso que eu estou abrindo então o meu canal para postar vários vídeos de professores com excelentes conteúdos e um deles é o Oscar dos Anjos. Pessoal, o Oscar é do aceleracad.com. Ele tem um canal no YouTube também. E se eu fosse resumir em poucas palavras para vocês, para não ter que ficar estendendo muito essa introdução para que vocês acompanhem o material dele, ele é um excelente professor. Nas videoaulas que o Oscar vai ministrar aqui no nosso canal, serão assuntos do AutoCAD avançado, ou seja, o AutoLisp. Então, para você que gosta de trabalhar com rotinas, trabalhar com a criação de novas ferramentas, utilizando a linguagem AutoLisp, o Oscar vai trazer para você todo esse material. A gente vai postar aqui, semanalmente, conteúdos e eu peço para vocês que antes que assistam já o tutorial dele, que já vai vir na sequência, acessem o site dele, aceleracad.com e acessem o canal dele do YouTube. Todos os links estarão na descrição. Não se esqueçam também de se inscrever no canal dele, porque ele não posta videoaulas somente sobre o AutoCAD. Ele tem vários itens relacionados a outros softwares. Por exemplo, ótimas videoaulas sobre o Excel, beleza? Aqui embaixo vocês vão poder encontrar um resuminho breve da grande carreira do Oscar dos Anjos, que não é simplesmente alguns meses de conhecimento, são mais de 7 anos trabalhando diretamente com os softwares Autodesk. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem. Acompanhe a videoaula agora na sequência. Se você gostar do vídeo, no final, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E agora, fique com o professor Oscar dos Anjos. Muito obrigado, boa aula para vocês e... Fala, galera! Beleza? Eu sou o Oscar dos Anjos, sou o CeleraCAD. É um prazer muito grande estar aqui com vocês dois. Então, a gente vai aprender como a gente pode começar a pensar com uma lógica de programação. Os cursos vão ser voltados para programação e AutoCAD e a gente precisa, inicialmente, entender como funciona o AutoCAD e os seus comandos. Primeiramente, eu tenho um e-book, AutoCAD 2017, o Guia Definitivo. Ele é totalmente gratuito. Se encontra no site www.aceleracad.com. Lá você pode baixar o e-book, porque ele vai ser muito necessário nessa nossa série de aulas. Então, baixe o e-book lá. É gratuito. Mais uma vez falando, às vezes o pessoal acha, vai pagar alguma coisinha. Não, totalmente gratuito. Porque lá a gente vai ter uma revisão dos comandos e o passo a passo desses comandos. No AutoCAD. Então, a gente vai, inicialmente, criar um círculo de uma forma bem simples. Só para a gente ter uma revisãozinha aí. A gente vem em Circle, que é o nome do comando, dá Enter. Clicamos num ponto, arrastamos ou podemos digitar alguma coisa. Vamos digitar aqui 30. E ali ele vai me dando passo a passo. Vamos voltar lá de novo. Ponto central do círculo. Clicamos, arrastamos e a gente digita o raio. Se eu apertar a seta para baixo aqui, eu posso dizer o diâmetro também. Vamos colocar aqui 30. Beleza? Show de bola. Como que nós poderíamos criar um comando para essa função? A gente vem aqui em VLisp, que é o editor, para a gente poder criar esse comando. E a gente vem aqui e vamos criar um novo comando. Defun, que é define function, definir uma função. E vamos chamar esse novo comando de círculo. Esse nome precisa ser um nome diferente dos comandos que tem no AutoCAD. Beleza? Inicialmente, abrimos um parênteses, porque tudo no AutoLisp, na verdade o AutoLisp é um processamento de listas. E todas essas listas são identificadas através desses parênteses. Então, se você abrir um parênteses, feche-o. Senão você vai ter problema. Lembre-se sempre disso. Command, que é a forma que nós temos de chamar esse comando. Ponto, underline, circle, que é o comando originário do AutoCAD. Ou seja, independente da versão que eu estiver usando, se eu usar ponto, underline, circle, o nome do comando, eu vou conseguir utilizá-lo. Se não, eu teria que colocar o nome do comando daquele determinado idioma. E a gente quer fazer um comando universal, digamos assim. Pause. Por quê? É uma pausa que eu vou ter para que o usuário, naquele processo, ele clique. A gente vai aprender a fazer isso de uma forma automática depois. E colocando um linguajar diferente, se nós quisermos. Depois, nós colocamos a medida. Lembra? Ou a gente arrasta, ou eu posso colocar o diâmetro. Então, inicialmente, vamos deixar assim, só com essa medida. A gente vem aqui, dá um Enter e fecha o Defun lá em cima. Está vendo? Esses dois parênteses aqui, a gente vai entender depois um pouquinho melhor sobre eles. Tá? Então, nós temos um comando aí, criado. Com raio constante de 30. Beleza? Salvar. Beleza, já tinha salvo na minha área de trabalho. Vamos colocar aqui. Tools, load, texte, editor. Para carregar esse comando no AutoCAD. Vamos fechar aqui. Apagar isso aqui. Vamos lá. Círculo. Opa! Já apareceu ali. Ou seja, já está carregado. Enter. Aí, ó. Naquele momento onde ele vai pedir o ponto, foi o pause. Por isso que ele está funcionando dessa forma, tá? Aí eu clico. Ele cria com o raio de 30. Se eu quiser, se eu quiser criar um outro comando aqui, a gente vai, ó, set key, a gente está criando uma variável, tá? Uma variável como se fosse uma gavetinha, um local onde a gente vai guardar uma informação e quando a gente quiser ter acesso àquela informação, a gente vai lá e pega de novo, tá? Simples assim. Círculo 1 vai ser o nome do comando. E eu vou colocar aqui, getInt. Desculpa, vou colocar o nome da variável primeiro. Perdão. Vou botar aqui, raio. E eu vou abrir outro parênteses e colocar getInt. Vou dar uma mensagem para o usuário. Insira o valor do diâmetro, tá? Vou mudar aqui para diâmetro. Vou fazer algo diferente agora. Dois pontos. Fechamos o primeiro parênteses. Notem que quando eu fechei o primeiro parênteses, ele piscou o outro primeiro, ó. Tá vendo? Ele veio para cá e deu aquela piscadinha. Agora de novo para fechar o segundo. Lá atrás. Beleza? E ele criou um outro aqui. Só que aqui, eu quero que ele dê a opção de diâmetro. E eu vou colocar o diâmetro de 30. Também. Tá? Vamos salvar. Não vou utilizar mais esse 30, porque o usuário vai dizer qual é o diâmetro. O que ele quer. Do usuário de texelito. Vamos lá. Círculo. Um ou dois. Um. Insira o valor do diâmetro. Então, eu quero colocar um diâmetro aqui de 15. Enter. Especifique o ponto. Especifiquei. E ele fez um diâmetro de 15. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, tá? Pra que você possa ficar por dentro das novidades. Não se esqueça de habilitar aquele sininho ali. Pra que as notificações cheguem pra você. Dê um like no vídeo. Pra que nós possamos mensurar se vocês estão gostando ou não. É isso. Um grande abraço. E... Valeu!